Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você o panorama energético e astrológico de novembro de 2024. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se já for, chama mais uma pessoa para participar. Querendo marcar sua consulta comigo, me procure no WhatsApp 21 97906 4248, o nosso WhatsApp já, e participe também do nosso ritual do mês de novembro, o ritual de Zeus, para prosperidade, justiça, abertura de caminhos e muito mais. Membros iniciados e praticantes do canal, tem desconto no ritual de Zeus. Você que deseja duas ou mais vagas no ritual de Zeus, tem desconto. E você que é aniversariante do mês de novembro, também tem desconto no nosso ritual de Zeus. Na descrição do vídeo você vai encontrar também os nossos produtos, como os cursos de Reiki, Grimora de Afrodite e muito mais. Tem também os sons da prosperidade, de Abundia, de Kubera, de Lakshmi, de Ganesha, e a mesa radiônica quântica, que é um tratamento energético maravilhoso que a minha mãe faz. Na descrição você vai encontrar os links direitinho. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Se inscreva e seja membro. Bom, gente, o 11º mês do nosso calendário atual representa uma transição entre o velho e o novo. É um tempo de término e novos começos. Inúmeras culturas antigas reverenciavam os espíritos dos seus ancestrais nessa época. Isso se reflete até hoje, ali no dia de finados ou dia de los muertos. Na numerologia, é o mês 11 que traz a força do seu número mestre, de aprendizado, de coragem, para enfrentar até aquilo que nos é desconhecido, além de ajudar a realizar grandes feitos. Reduzindo ao número 2, podemos ter a influência de mais diálogo, intuição, sensibilidade, conexão com a espiritualidade e empatia. Entre os deuses gregos que regem esse mês, temos Zeus, Hades e Poseidon. Também podemos sentir a influência de Hecate, Hera, Nix, Hermes, Perséfone e Deméter. Entre os deuses egípcios, temos Osíris e Hathor. Entre os deuses nórdicos, temos Odin, Hela, Friga, Freya e Hermóder. No México e em boa parte da América Latina, se celebram também Santa Muerte com mais intensidade. Entre os orixás, destacam-se nesse mês Omulú, Obá, Xangô e Oxum. Entre os santos católicos, temos Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Santa Cecília, Santa Isabel, São Zacarias, Santa Margarida, Santa Catarina e Santo André. Na Astrologia, entre os dias primeiro e sete, teremos uma oposição de Marte a Plutão, que poderá potencializar ofensas, hostilidade e crueldade. Isso em meio a eleições americanas, aquelas coisas todas, de ambos os lados. No dia dois, Mercúrio ingressa em Sagittário, ampliando os nossos horizontes, expandindo nossas ideias e trazendo comunicação direta. Entre os dias três e quatro, Vênus em movimento tenso, acalora os nossos sentimentos de possessividade e de controle, principalmente caso você já esteja num relacionamento, é possível que você fique mais possessivo, que você incomode o par, o par chega para você e fala que você está incomodando por conta dessa possessividade, desse ciúme. Cuidado, porque esse ciúme em excesso faz mal, né? Faz mal. No dia quatro, Marte ingressa em Leão, acirrando ainda mais os ânimos, impulsionando liderança, competitividade e rigidez. Entre os dias quatro e cinco, o Sol em Trígono com Saturno, traz um aspecto mais moderado e equilibrado. Então isso vai contrabalancear Marte, né? Então um lado é a barbárie, né? Um lado é a querer aparecer, é a barbárie, aquela coisa de achar que é o mais forte, o mais poderoso. E o outro é a sensatez, é a calma, né? É o esforço equilibrado, é o esforço comedido. Então são dois grandes polos que se enfrentam ali. Não por acaso a gente está no meio ali da eleição americana que pode decidir o futuro da humanidade, né? Enfim, no dia nove, a lua crescente em Aquário gera um distanciamento emocional entre as pessoas. Entre os dias nove e dez, Vênus em movimento tenso com Netuno promove desilusões e sentimento de frustração. Vênus também ingressa em Capricórnio, podendo enfatizar sentimentos como melancolia e desconfiança, mas valorizando a lealdade e a constância nos afetos que são sólidos. Entre os dias doze e treze, temos um aspecto ali entre Mercúrio e Saturno que é difícil. Ele traz incompreensão, ele traz informações desconexas, confusão, fofoca, antipatia, pessimismo, excesso de crítica, aquela coisa de ver o copo meio vazio, sabe? A pessoa que está rabugenta. E você vai se deparar também com pessoas que estão rabugentas. O que você faz com gente de frente fria? Manda para o raio que o parta, né? Desliga o telefone na cara, manda para o raio que o parta, se afasta, manda pastar, manda e dá uma volta na esquina, tá? Não se contamine com esse tipo de energia. Inclusive, nesse dia, eu recomendo ali, por volta desse dia, que você faça algum banho energético, se for possível, né? De preferência, ali, um alecrim, um elevante, um manjericão, pode ser corpo inteiro, inclusive cabeça, tá? Para que você possa dar uma levantada energética. No dia 15, a lua cheia em Toro potencializa a segurança, o conforto e a busca por resultados mais estáveis. Também nesse dia, Saturno retorna ao seu movimento direto, apoiando as decisões com maior senso de comprometimento e responsabilidade. Nos dias 16 e 17, o Sol em oposição ao Urano traz um chacoalhão na rotina da maioria das pessoas, podendo render algumas surpresas e situações inesperadas. Também nesse período, a oposição entre Mercúrio e Júpiter pode gerar exageros e excessos, extravagâncias, né? Entre os dias 18 e 19, o Sol em bom aspecto a Netuno promove generosidade. No dia 19, temos um dos movimentos mais importantes do ano que Plutão finalmente entra em Aquário, marcando o início de novos tempos. No dia 21, o Sol ingressa em Sagitário, aumentando nosso gosto por aventura e diversão. Entre os dias 22 e 23, Vênus e Saturno, em bom movimento astrológico, tornam os compromissos mais favoráveis e auspiciosos. Também nesse dia, a Lua minguante em Virgem nos auxilia a resolver pendências. Do dia 25 até o dia 15, do mês que vem, Mercúrio faz sua última retrogradação de 2024, promovendo ali um período de revisão das nossas vidas. Entre os dias 26 e 27, o Sol em aspecto favorável à Marte facilita as nossas expressões, trazendo motivação, vitalidade, ânimo e energia. As Luas de Novembro, nós temos ali, dia 1º, tivemos, né? Lua 9 em Escorpião, dia 9, teremos ali a Lua Crescente em Aquário, dia 15, teremos a Lua Cheia em Touro, e dia 22, a Lua minguante em Virgem. E este foi o panorama astrológico e energético do mês de novembro. Gostou? Então curte, comenta, compartilha esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Querendo marcar sua consulta comigo, me procure no WhatsApp, 21 97906 4248, nosso zap já. Na descrição do vídeo tem também os links dos cursos de Reiki, Grimora de Afrodite, Mesa Radiônica Quântica. Um forte abraço para você, um excelente mês de novembro para todos nós, que os deuses nos abençoem, prosperidade sempre! e aí e aí e aí